Oi gente, bom dia pra vocês, um dia bem ensolarado por aqui, hoje é sexta-feira, acabei de chegar da academia, já tomei um cafezinho ali, meu marido começou a pintar as minhas cadeiras, vou mostrar pra vocês ali, como que tá ficando bonito, umas cadeirinhas que a gente tinha aqui, ele comprou faz tempo, antes da gente ter a minha mesona grande ali, aí tá passando uma tinta preta, meu sogro pintou as dele, são da mesma que meu marido quando comprou, aquelas mesinhas antigas de escola, aí trouxe aqui pra quase a família toda, viu, tem as cadeirinhas dessa daqui, aí meu sogro pintou, a gente achei tão bonito, ficou parecendo nova, meu marido vai pintar passando uma tinta na nossa ali também, vou virar aqui e vou mostrar pra vocês, meu nome é Dora, pra quem não sabe, sejam todos bem-vindos pro meu canal, e vamos que vamos pra mais um vídeo. Olha como ficou bonita, gente, ó, bem pretinha ali, ó, tá até brilhando, parece nova, ó, só ali que eu fui pegar pra trazer pra cá, que a gente tinha colocado lá, em cima da mesa lá, num papelão, e acabei pegando ali, manchou, ali pra fazer os retoquinhos que faltam, mas olha como que fica bonito, é aquelas lá, ó, eu tô ali passando a vassoura pra tirar os teinhos de aranha, aí depois a gente coloca elevada, por causa dos cachorros, pelo nesse vento, tá, eu não vim pelo e grudar nelas aqui, aí são três, já tem mais duas ali, mas tá com as coisas em cima, essas que ficam ali na minha mesinha, eu gosto de sentar lá, que pega um solzinho ali pra esquentar um solzinho de manhã, e eu vou passar a vassoura ali e vamos pintar, pra deixar bem bonitinhas, né, pra ele colocar lá. Aí vai pintar também os pés da mesinha, a mesinha eu comprei numa, comprei e usado ela numa lojinha. E aqui tá a turminha, gente, olha ali, ó, um pouco da turminha aqui, vou colocar aqui no, vou passar ali uma vassoura pra ele poder pintar, depois eu mostro pra vocês como que vão ficar as cadeiras. Se der tempo, ele vai pintar pra mim as de ferro também, eu quero passar o preto que eu acho bonito, e é mais fácil a manutenção, né, pra limpar. Achei tão linda, gente, olha lá como é que ficou bonito, vocês comentem aí. Achei tão linda, gente, olha lá como é que ficou bonito, vocês comentem aí. Achei tão linda, gente. Achei tão linda, gente. Achei tão linda, gente. Eu tô pendurando, gente, uns vasinhos de flor ali, vamos ali dar uma olhada no meu ipê aqui, ó. Essas florzinhas aqui gostam de sol. Essa plantinha aqui, ó, me falaram que ela gosta de sol, vamos ver. Vou começar a colocar aqui já pra ir acostumando aqui, porque logo vai cair as folhas do ipê pra vir as flores, que é o ipê branco meu. Aí eu coloquei essa daqui aqui, então, eu coloquei esses seduns aqui, ó. Isso aqui é um cone, gente, de arame que eu tinha, que é muito tempo que o pai do coração me deu, que disse que era de colocar em boca de burro, cavalo, não sei, antigamente. Eu não sei pra quê. Há muito tempo atrás ele tinha guardado, aí ele me deu, plantei estanhope aqui, mas não foi pra frente. Aí eu plantei a estanhope em outro lugar. E aproveitei pra poder plantar esse sedunzinho, deixa eu ver que fica bem bonitinho. Ele é bem vazado, ó. Eu coloquei essas fibras de coco aqui. Ó, minhas ortiz estão aqui cheias de, ó, mastinha floral aqui, tem mais lá, as epidendros. E esse outro vasinho coloquei aqui. Eu não gosto muito de colocar esses ganchinhos aqui, mas eu reaproveitei aqui. Ficar de olho, né, que se cair. Esborracha até pro chão. Dá pra pôr até mais um ali, ó. Vou arrumar um outro vasinho e vou pôr ali. Aí tem a minha dipladene ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, esse epidendro aqui, gente, tá amarrado aqui no meu IP, ó. Tem bastante orquídea amarrado aqui, ó. Eu vou amarrar mais assim que der. Conforme elas forem crescendo. E essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É uma denfall daquelas novas que eu comprei. Não dessa vez agora, da outra vez que eu comprei. Ó, tá cheio de botão. Lá no coqueiro tem aberta dela. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, eu posto conteúdo direto lá. Agora eu vou plantar minha dipladene, gente, ali. Não tenho sorte, gente, com dipladene. Eu não sei o porquê. Minha filha tinha uma linda na casa dela. Ela arrancou. Gente, mas dava tanta flor. Fiquei com tanta dó. Eu tenho um vaso ali dentro, ali, ó. Uma cerquinha. Eu queria que ela subisse aqui, gente. Nessa cerquinha, ó. Plantei também o tostão aqui. Tá tão feinho, ó. Não sei se eu plano outra coisa. Não sei. E eu tô sempre molhando, viu? Esse vaso aqui é um vaso trincadinho que eu ganhei. Então eu plantei ali, ó. Uma vermelha que eu tinha, gente. Que morreu. Só que antes de morrer o cachorro quebrou ela. Aí eu tentei recuperar. Mas eu vou plantar outra dentro daquele vaso ali mesmo. Eu vou guiar ela nessa cerquinha aqui. Isso é tão bonitinho. E a minha cabeça de velho, gente. Olha lá a neve da montanha. Tá florindo já, ó. E por enquanto aqui, gente. O clima não esfriou ainda. Tá bem calor. Ela flore toda. Acho que tem que cair toda a folhinha dela. Aí eu vou plantar minha dipladene ali. Trouxe o carrinho aqui de... Com terra aqui esterco. Tchau. 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 Olha, gente. Uma das peças foi essa aqui que meu marido pintou. Ó, eu tinha gravado tudo o restante pra mostrar pra vocês. Mas perdi. Acho que eu apaguei sem querer. Aí ele tinha uma madeira dessa aqui ainda. Ele vernizou pra mim. Lixou. E olha como que ficou lindo, gente. Com esse pé. Dessa máquina. Olha o detalhe aqui, ó. Agora ele vai... Parafusar aqui pra mim aqui. Pra segurar. Pra não ter perigo de cair. Aí eu vou mostrando pra vocês. Depois daqui a pouco eu vou mostrar as outras peças também. Pra poder finalizar o vídeo. Mas ficou lindo, gente. Depois que pintou. Com a tinta... Com a tinta preta. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aí como que ficou aqui o pé da máquina. Coloquei aqui pra dentro, gente. Na cozinha. Pra quem não sabe aí, gente. A gente está em construção. Então a minha casa não está acabada ainda. Falta pintura. E mais algumas coisas ainda. E eu trouxe ela aqui pra dentro. Quero pôr nas varandas. Mas quando tiver terminado, né? Porque eu achei que ficou tão bonita. Fiquei com dó de deixar lá fora. Aí ficou assim. O meu marido tinha pintado, né? Os pés. E as peças. Eu comecei o vídeo aí mostrando pra vocês. Mas faz já... Faz uns 20 dias já. Que ele já pintou. Aí ele terminou esses dias. Porque deu aqui vários dias de chuva e demorou pra secar a peça. E pra ele poder também ter tempo pra terminar. Aquele banquinho também foi meu gerro que fez pra mim de uma cadeira. Vou pintar ele também. Talvez um verniz. Talvez vou passar uma tinta colorida nele. Ou um amarelo. Ou um azul. Vamos ver. Fica bonitinho. E eu deixei nesse cantinho. Essa tábua foi um resto daquela madeira. Aquelas pranchas que ele fez a cama. Uma cama rústia que ele fez de eucalipto. Tem até vídeo aqui no canal. Mas eu vou mostrar pra vocês lá como que ficaram as outras peças lá. Que ele pintou também. Outras peças de ferro. Vamos lá ver? Aproveitar, gente. Mostrar pra vocês as meninas floridas do momento. Gente, tô tendo orquídea sempre florida aqui pra decorar minha cozinha, viu? Tô usando um adubo aí que eu comprei pela internet. Gente, maravilhoso. Ó, que lindas. Coisa mais linda. Deu cinco flores aqui, ó. Eu, gente, eu acho que é uma catleia. Mas eu não tenho certeza. Eu não conheço certinho, não. Mas ela é muito linda, ó. Um tamanho médio, ó. Bem bonito. Tem essa aqui também florindo. Esse botão, ó. E essa daqui, gente. Coisa mais linda. Toda pinta algada. E pensa o perfume que é essa daqui, gente. Chega até ser enjoativa de tão cheirosa. Olha só. Essa aqui já floriu muito comigo. Dá até pra ver as hastes aqui, ó. Mas vamos lá? Que eu vou lá mostrar pra vocês as peças. Aqui tem as cadeiras, gente. Que eles pintaram também. Acho que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês. Mas nem repara mesmo. Que é uma toalhinha velhinha que eu coloquei ali. Que eu tava mexendo com as plantas. Tá um solzinho bem gostoso, gente. Tô meio arroco. Tô meio gripada. Não sei se a imagem vai ficar boa. Porque tá aqui por causa da sombra, né? Da varanda. Comprei também umas plantinhas, gente. Fui em Olambra. Antes de ontem. Na quarta-feira aí. Atrasada. Vou tentar pôr esse vídeo hoje. Tá bem já atrasado. Faz tempo que eu comecei a filmar ele. Aí eu comprei umas plantinhas. Vou aproveitar. Vou mostrar pra vocês também no final do vídeo. Algumas coisinhas que eu trouxe. Meu marido foi lá pra trabalho. E eu aproveitei. Fui com ele. Meu lírio também, gente. Do Amazonas. Tá bem florido aqui. Olha aqui. Que coisa mais linda. Tem mais botão ali. Eu encostei ele mais aqui na parede. Porque ele ficava ali na beirada. Como deu aqueles dias muito quente. Andou queimando. Aí eu coloquei ele pra cá. Ele gostou. Aquela mesinha ali também. Eu não sei se eu mostrei no começo do vídeo aí. Meu marido passou uma tinta nela também. Deixo umas plantinhas aqui na varanda. Em cima dela ali. As cadeiras. A gente tá aqui, ó. Então, pra quem... Como eu falei. Pra quem não sabe. A gente tá em construção. Aí ele pintou pra mim, ó. Isso tá no chão bruto aqui. Ele pintou essas cadeiras de ferro. Tem aquelas cadeiras antigas que eu comprei. Ó, ele passou. Achei que ficou tão bonita. Depois eu vou comprar mofadinha pra pôr. Eu tenho uma já. Porque era... Eu tenho duas, né? Eu tinha comprado pra uma. Depois eu comprei essa daqui que é igual a outra. Eu coloco um tapetinho aqui pra não ficar muito duro. Mostrar aqui a outra. Olha só aqui a outra. Eu era louca pra arrumar, gente. Mais uma pra fazer o par, ó. E quando tiver tudo prontinho, né? Com o piso. Vai ficar bem... Bem bonitinho. Ali, ó. Tá sujinho ali porque eu tirei uma planta que tava ali. Coloquei no sol. Vou tirar depois aquela pedra dali. E essa aqui é a mesinha, ó. Eu comprei por último também. Agora que eu pintei, meu marido tirou as medidas. A gente vai pôr vidro. Quando eu pôr, eu mostro pra vocês. Depois eu quero pôr certinho nela no meio das duas. Acho que vai ficar bem legalzinho. Aí eu acho que foram essas peças. Meu bicho pra pagar. Gente, isso é tão lindo. Olha lá como ele tá florido. Eu fiz uns shorts aí pra vocês verem. Gente, pensa o vento gelado que tá aqui. Eu sou tão fruenta. Eu acho que foi essas duas peças. As cadeiras. Foi o portãozinho também. Acho que eu mostrei no começo do vídeo. O portãozinho. Quando ele está lá, eu mostro pra vocês lá. Vou ali mostrar umas plantinhas que eu trouxe de Olambra. Pra vocês verem ali. Pra não ficar muito longo o vídeo. Olha, eu comprei essa daqui, gente. Que eu era louca pra ter. Não sei se é plumosa que chama. Não tenho certeza. Olha aqui, gente. Paguei. Se eu não me engano, foi dez reais. Veio até um outro aqui junto, ó. E eu tô querendo, gente. Tentar fazer uns vazinhos de cimento. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, depois eu falo pra vocês. Eu cheguei a fazer há muito tempo atrás alguns. Mas eu quero tentar. Quero fazer também uma centopeia grande. Com uns buraquinhos, sabe? Pra eu poder plantar. Então eu trouxe essa daqui, ó. Olha que lindo. Tem que passar em outro vazinho. Trouxe esse aqui também. É um cacto. Eu acho que é um cacto. Eu não tenho certeza. Sem espinho, ó. Olha ali. Eu não sei se eu ponho ele no sol. Eu tenho medo de pôr aqui e pegar sol. Até umas onze horas. Gente, até acabou o sol já. Esse aqui eu tinha comprado, ó. Esse tempo atrás, numa outra loja, não tava no sol. Ele não tava muito bonito. Eu trouxe ele pra cá. Mas agora tá precisando pôr até meu babalua. Replantei ele. Por isso que ele tá aqui. Aí eu trouxe a pedra da lua também. Gente, a minha tinha morrido, ó. Eu trouxe outra pra tentar aqui com ela. A minha ficou um bom tempo comigo depois que eu perdi ela. Isso aqui eu ganhei da minha cunhada. Ela mandou pra mim esses dias. Minha sogra trouxe, ó. Não sei se é uma peperônia. Eu não sei, gente, o nome dela. Eu sei que eu não tenho sorte com ela. Eu vou tentar de novo. Vou lá mostrar as outras plantinhas. Ah, ela me deu também o mini caládio, gente. Vou mostrar aqui que coisinha fofa. Ó, tá até aqui, ó. Olha só o tamanho da folha. Aqui é a sementinha de pimenta que eu tô secando. Ó o tamanho das folhinhas. Tô deixando ele aqui por enquanto. Depois eu arrumo um lugar pra pôr. Tá? Tem uma outra plantinha ali também. Que eu quase que não trouxe. Achando que era igual as minhas, gente. Sorte que eu trouxe, viu? Porque ela é totalmente diferente. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui eu já tinha. Ó o tamanho que tá. Um vaso bem cheio. E eu tinha essa daqui, ó. Que dá essas florzinhas, né? Ó no meio, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. E essa aqui dá umas florzinhas também, ó. Umas bolinhas, ó. Até caindo. Aí eu achei essa aqui, gente, lá. E achei diferente. Olha aqui. Que coisa mais lindinha. Aí eu falei, vou levar porque eu acho que é diferente das minhas. Eu achei muito fofa. Aí eu troquei o ganchinho que vem aqueles de plástico. Eu tenho medo de cair. Aí eu coloquei as três aqui. Se vocês souberem o nome delas. Eu não sei se é casca de barata que eles chamam, gente. Essa daqui, ó. Não sei se é essa ou a outra. Mas se vocês souberem o nome, vocês falem pra mim aí. Ó. Então, ficaram as três. Eu quero depois comprar vasinho maior. E correntinha também. Maior pra ficar todas elas no mesmo tamanho. Agora estão nas hastes ali de menorzinha, né? Eu não quero colocá-las todas no mesmo altura aqui. Mas eu vou arrumando depois. Vamos lá que eu vou mostrar as outras plantinhas pra vocês. Gente, tá um dia lindo por aqui, viu? E muitas flores, viu? Por aqui também. Mas vamos lá que eu vou lá mostrar pra vocês lá as outras plantinhas que eu trouxe. Vou pôr aqui no vídeo já. Pra vocês verem. Ah, gente. Talvez eu vou ganhar um ganso também. Mais um ganso aqui. Eu não sei se é macho ou fêmea. Vamos ver. Essa mulher vai me dar. Um amigo que tinha uma conhecida dela que tava de mudança. E não tinha ninguém pra dar o ganso se eu queria. Aí vamos ver se ela me der. Não tiver dado ainda. Depois eu mostro pra vocês ele. Ele ou ela, né? Vamos ver. Aqui também, gente. Tem uma planta aqui. Que eu trouxe também uma outra samambaia. Eu ganhei também uma aqui de uma amiga. Eu não sei se eu falei pra vocês, ó. Aí eu tinha comprado essa. Essa azul aqui que é linda, né? Ela é cheia de meio de babado, ó. Eu quero trocar, gente. De vazinho. Se eu quero ir lá embaixo, lá perto do ribeirão, que tem umas terras boas pra samambaia lá com bastante pauzinho, matéria orgânica. Aí eu quero mudar ela desse vazinho. Aí eu trouxe essa aqui, gente. Ela parece de plástico. Pena que não dá pra ver muito bem aqui. E pra tirar ela tá de correntinha ali. É duro de descer ela. Deixa eu virar aqui, ver se eu consigo mostrar um pouco pra vocês ela. Ela é bem diferente, gente. Parece de plástico. Vamos lá que eu vou mostrar as outras plantas, gente. Pensa, o ventinho gelado tá aqui. E como eu encarango, gente. Eu encarango, viu? Fico parecendo uma pata no frio. Fala bem, é verdade. Já limpei casa, graças a Deus. Já vou fazer só o almoço. Já tem quase tudo pronto. Só vou fazer um arroz. Ontem eu fiz um franguinho caipira. E hoje eu só vou esquentar ali a carne. E fazer um arroz. Uma salada. Ó meu brinco de princesa. Meu colar de princesa, gente. Parece que vai ainda aqui, viu? Tá dando uma... Ó, ficando melhorzinha aqui, ó. Parece que vai. Algumas rosas ali também florida. Mostrar pra vocês aqui o que eu trouxe. Eu coloquei aqui, gente. Por enquanto com os cacto. Porque a gente vai fazer umas outras bancadas. Mas eu coloquei pra ir tomando sol. Ela estava tão adaptada, gente, aqui. Eu deixei e já coloquei direto no sol. Ó, esse aqui não sei se é um sedunzinho, ó. Bem miudinho. Esse aqui eu comprei esse tempo atrás, ó. Em outro lugar. Eu achei ele bonitinho. Até tem dele aqui já. Mas eu achei tão cheinho, barato. Eu trouxe ele pra mim. Olha essa... Que cor dessa daqui, gente. Que coisa mais linda. Comprei essa. Essa aqui. Olha só as rosetas. Que coisa mais linda. Essa aqui também, ó. Aqui, estão vendo? Minha cunhada me deu umas dessa aqui pra mim. Esse de atrás. Que eu não tinha. Mas eu falei, não. Vou levar. Porque ela é tão lindinha. É essa aqui, gente. Olha só. Fui lá no Cea Flor. Lá em Olambra. Foi eu e uma amiga também. Que ela vai comigo. Que ela revende. Sempre eu chamo ela. Eu gosto muito dela. Ó. Aí ficamos nós duas lá. E meu marido foi a trabalho, né. Foi lá resolver as coisas dele. Essa aqui eu trouxe da outra vez, ó. Mas não tinha, gente. Das outras que eu comprei lá, viu. Eu ia ver se tinha mais dessa. Eu dou aquele cacto bolinha lá. Não tinha. Se não, eu ia trazer. Você tem que aproveitar as oportunidades. Esse também. Olha aqui. Olha a coloração. Esse aqui eu ganhei duas mudinhas. De uma amiga. Mais uma ali. Acho que não vai, não. Essa aqui. Vamos ver. Tô tentando com ela. Esse também eu trouxe. Ó. Por aqui, gente. Na minha região. Eu não acho suculenta assim diferente, viu. Esse cacto, gente. Olha só. Que coisa mais linda. Fico imaginando a cor das flores deles. Esse aqui. Ó. Tá molhadinha de orvalho. Coloquei aqui. Tô de olho nele aqui. Tem uns cactos, né, gente? Que não gosta de sol, né? Gosta de pouco sol. Ó. Que lindo. As mudinhas. Foi tudo, gente. Na faixa de 10, 15, 8. Olha isso aqui. A cor dele. E esses dois, gente. Que eu paguei 3 reais cada um. Olha que coisa mais linda. Ó o tamanho. Que coisa linda que tá, viu. Vamos ver se tem mais algum aqui que eu lembre. Pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu comprei faz tempinho. Já tá crescendo. Gostou daqui. E tá lindo, gente. Os meus cactos aqui, viu. Então eu quero... Ah, tem mais uma aqui. Mais algumas aqui, ó. Comprei essa aqui também. Olha só a cor. Coisa mais linda. Esse aqui eu acho que é um agavoide. Olha só. Não tenho certeza. Mas é lindo também, gente. Olha só o tamanho. Bem gordinho e bem colorido. E mais um aqui, ó. Ó. Coisa mais linda. Deixa eu pegar aqui no sol pra vocês verem melhor. Tô encantada. A gente sempre, a gente quer mais, né. Cacto diferente, né. Não adianta. Ó. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui também as gordinhas pra vocês. Eu coloquei pra cá, ó. E agora chega esse tempo, né, gente. Tá que tá uma coisinha linda. Vai ficando uma lindeza, né. Ó a minha galinha que eu fiz. Não sei se eu mostrei aqui no YouTube, ó. Olha como que ela tá bonitinha, ó. Suculenta. Coloquei até uma cestinha aqui, ó. Junto. Essa aqui também, né. Que fica toda empelotadinha. Mas tá bom. Senão vai ficar muito longo aí o vídeo. É só pra mostrar pra vocês as minhas peças lá. Como que ficaram. E as minhas plantinhas que eu trouxe de Olambra. Que eu fui lá de novo. Acho que eu fui umas três vezes esse ano lá já. Que deu certo de ir. Meu marido sempre trabalha lá. Então quando dá a oportunidade eu vou. Tem que aproveitar, né, gente. As oportunidades. Passear. É gostoso. Espero que vocês tenham gostado, viu. De ter passado esse... Esse tempinho aí comigo. Eu comecei faz tempo. Demorei pra poder terminar esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Final de semana abençoado. E um bom descanso aí, né. Pra gente poder descansar depois desse feriado aí. Feriado prolongado em alguns lugares. Fiquei na paz, viu, gente. Que Deus abençoe todos vocês aí. E aí